Está encerrada a votação. Sim, 41, não 16, abstenção 1. A presidente não vota, que é para alguém lembrar que eu não voto. É o core de 59 votos. Então, está aprovado o projeto de lei de conversão. Na forma do texto enviado pela Câmara dos Deputados, fica perjudicada as medidas provisórias e as emendas a ela apresentada. A matéria vai à sanção. Será feita devido à comunicação à Câmara dos Deputados.